Eu quero dizer a vocês que a Virgem Maria veio aqui, no meio de nós, porque Deus Pai Ela não veio para destruir seus filhos, não veio para trazer o mal a seus filhos. Ela disse, meu coração triunfará. Então, como o coração de uma mãe pode triunfar se seus filhos estão destruídos? Por isso eu lhes digo que não tem que ter medo. Olhem para nós, os videntes. Nós sempre sorrimos e estamos sempre prontos para brincar, para mostrar com um sorriso a beleza e o amor de Deus, sem medo. Eu, por exemplo, não gosto de falar sobre os segredos. Não penso nos segredos porque acho que não sou eu que os tenho. Eu vou explicar melhor. Quando havia uma comissão de médicos, eles sempre escolhiam um dos videntes para examinar e nessa ocasião me escolheram e me hipnotizaram. E sob hipnose tive a aparição durante a qual pediram tudo o que lhes interessava. Sobre os segredos, eles não podiam saber nada, porque não sou eu quem tenho os segredos. É Deus quem os tem. Eu não tenho medo porque o que quer dizer um segredo. Por exemplo, se eu contar que o primeiro segredo acontecerá em alguns dias e esse segredo é que no dia seguinte você vai morrer. O que isso significa para você? Nada. A Virgem Maria nos ensina que em cada momento devemos estar preparados para estar diante do Senhor. Não sabemos quando será a nossa hora. Eu lhes digo para não acreditarem naqueles que anunciam catástrofes e todas essas coisas. A Virgem Maria veio para salvar seus filhos com amor e não com medo, porque a fé verdadeira não vem do medo. Porque quando termina o medo, termina também a fé. A fé verdadeira vem do amor, de um coração aberto. Por isso busquem seguir a Virgem Maria, provem caminhar com ela. Claro que nós podemos cair, isso é normal. Porém, ela te dará a mão e te ajudará a levantar-se novamente e a caminhar com ela. E quando se caminha com ela, não se tem medo de nada, porque sabes que tua mãe estará sempre ao teu lado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de se inscrever no canal. E aí 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 E aí